Salve pessoal, beleza? O canal do Serpente está na área, segunda-feira, são 5h15 praticamente, vamos meter março aqui no ponto de vendas, vamos ver o que vai ser, demorou? Estamos aqui nesse lindo pôr do sol, como é de prática eu costumo mostrar o céu, porque quando o faro abre eu busco uma pausa, sabe pessoal, às vezes você tem que colocar em prática, tudo aquilo que eu costumo falar nos vídeos, justamente no dia que é mais difícil, que você está passando por uma situação difícil e você tem que se concentrar para que as vendas dê certo. Hoje, por exemplo, na minha cabeça está mil, também tem várias coisas se passando na minha cabeça, na minha vida, mas estou aqui, tá ligado? Persistindo, fazendo a minha parte e fazendo direito e bem feito, que é isso que me traz o resultado, beleza? Vou meter marcha e vamos que vamos, certo? Tamo junto. Pessoal, por que eu fico batendo nessa tecla de insistir, persistir? Porque assim como vocês que estão vendo esse Stories ou esse vídeo, eu também tenho um monte de coisa que acontece comigo, tá ligado? A diferença é que eu pego a câmera e gosto de gravar alguns meus bagulhos, mas é foda, tem horas que é embaçado. E eu passo a visão para vocês, porque assim como eu não sou mais que ninguém, ninguém é mais que eu também. E se eu não fizer por mim, vai ser difícil achar alguém que vai fazer, e é a mesma coisa com você, por isso que você tem que ir para cima, independente do que acontecer, continua, beleza? Tamo junto. Entendeu, família? O importante é continuar, meu. Foca no seu trabalho que isso vai até ajudar a se dar uma esparecida na cabeça. E outra, mano, não tem como fugir, entendeu? Ou você faz por você que eu falei ou você não faz. Então, já que estamos aqui, bora fazer acontecer, tamo junto. E aí, família, o que acontece também? Quando você está numa situação onde você... Como eu posso dizer? É, meu, você está pensativo em várias coisas, entendeu? Uma das coisas que acontece, na maioria das vezes, é você buscar uma fuga, um refúgio. Seja, sei lá, comer alguma coisa que te faz bem, ou sei lá, para quem fuma, fumar, para quem bebe, beber, para quem usa droga, usar alguma droga. É tudo uma questão de desculpinhas para você pegar o caminho mais rápido, sabe? E assim, o caminho mais rápido é complicado. Eu aprendi que conforme a vida vai passando, quanto mais disciplina e autocontrole você tiver, melhor. Porque os prazeres em curto prazo, em excesso, também pode te gerar um prejuízo. Então, foca em fazer as coisas certas, demorou? Tamo junto. E aí, pessoal, beleza? Pô, acabei de vender dez caixinhas agora, mano. Nossa, fiquei muito feliz. O cara parou e perguntou quantas caixinhas eu tinha. Ele falou, mano, você tem sete caixinhas aí? Vou atravessar aqui rapidão antes de que o farol abra, peraí. Vou pegar mais caixas aqui no carro. O cara falou, você tem sete caixinhas aí? Eu falei, mano, eu estou com dez aqui nesse isoporto. Só que tem mais no carro, se você quiser. Caralho, então me vê essas dez aí. Aí ele falou, mano, eu estou com noventa e seis reais na conta. Você me faz essas dez por noventa e seis? Falei, ah, mano, fácil, depois você passa aí pra acertar o restante. O cara, não, demorou. Porra, muito feliz, estou vindo aqui no carro, vou pegar mais caixinha. E é isso, vamos meter marcha, tá vendo? Vai pra cima, faz acontecer. Tamo junto. E é isso, tá vendo, pessoal? Acabei de vender dez caixinhas pra uma pessoa só. Se eu tivesse dado ênfase pra negatividade, eu não estaria aqui, não estaria vendendo, não estaria produzindo, enfim. Por isso que eu falo, vai pra cima, entendeu? Independente do que aconteça, keep going. Continue, let it go, ok? É isso. Vamos que vamos, que agora reabasteci. E até deu um gáizinho, quando entra o dinheiro dá um gás, né? Você cabe lá as lágrimas nas motas. Tamo junto. É isso, pessoal. Continua aqui no ponto de vida de brigadeiro. Eu dei uma animada agora, justamente por estar oferecendo o meu produto usando a abordagem certeira. É, pessoal. O que eu percebi é que, mesmo estando com a cabeça meio confusa em relação a alguns pensamentos, a abordagem certeira é o que fez eu deslanchar, vender dez caixinhas e continuar atingindo meus altos ganhos aí com resultados acima do esperado. Então, se você quiser saber como falar, o que falar e como agir na hora de realizar uma venda, me chama no direct e investe na abordagem certeira. Certo? Deixa eu meter marcha aqui que o farol fechou. Tamo junto. Agora, por que que eu tava falando tanto da abordagem certeira, pessoal? Porque quando você tá meio mal, assim, pra realizar as vendas, se você não souber a maneira correta de abordar, isso vai influenciar, tá ligado, na hora de você realizar suas vendas. E aí você não vai conseguir ter um resultado tão legal. Por isso que eu falo, quer conhecer algo que realmente alavanque suas vendas e te traga resultado real, dá uma olhada na abordagem certeira e nos vídeos aqui no canal, porque aqui a transparência impera. Certo? Tamo junto. Boa noite, parceiro. Certo, pessoal. Agora são sete e meia, praticamente. Ficando embora aqui do ponto de venda de brigadeiro. Vamos ver quanto que a gente conseguiu faturar esse hashtag contando nota, certo? Aguardem que o conteúdo vem. E é isso, pessoal. Independente do que acontecer na sua vida, não desista. Insista, persista, vai pra frente, pois desistir nunca será uma opção, beleza? Tamo junto, vamos junto e é nóis. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri